Música Algumas reportagens da imprensa internacional afirmam que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, estaria com a saúde frágil, após uma cirurgia. Autoridades do governo da Coreia do Sul, porém, afirmaram que não virou atividade fora do normal no país vizinho, enquanto uma fonte do governo americano confirmou que existe o rumor, mas disse que Washington não tem como confirmá-lo. A matéria completa você pode ver no portal Rápido no Ar. Acesse rapidonoar.com.br E lembre-se de assinar e curtir nosso canal aqui no YouTube. Acesse rapidono.com.br Acesse rapidono.com.br Acesse rapidono.com.br Acesse rapidono.com.br Acesse rapidono.com.br Acesse rapidono.com.br Acesse rapidono.com.br